Música E a segunda parte do céu Pra ver o meu amor E aí eu ato o mundo que vou Pra onde foi que você for Música Música Eu quero ser apenas melodia Eu vou ser divertidinha Poesia pra deixar a vida A luz me parece ser um livro Que faz o meu ritmo Eu vou ser bem bom E na vida de um dia E assim eu paro E aí eu ato o mundo que vou Pra onde foi que você for Música Música Assim só é possível A frase percorrente Quando você vai embora E carregar metade de mim E assim eu não vou Só pelo meu E aí eu ato o mundo que vou Música 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 Música